Ontem no meu Twitter, é arroba Profileo Oficial, se você tiver interesse de seguir, eu espero que você me siga lá, porque o Twitter também é uma ferramenta muito importante, porque nós não temos as limitações lá no Twitter que eu tenho aqui no YouTube. Aqui no YouTube eu posso postar 3 vídeos por dia, dentro de 24 horas. Se eu passo desse limite, o YouTube começa a pudar as notificações, os inscritos não são notificados, você começa a cair na relevância do canal, que o canal destrói todo o bom desempenho do canal. Lá no Twitter eu tenho a possibilidade de mandar quantos tweets eu quiser, então acompanhe lá no Twitter, é uma ferramenta muito importante para que a gente possa prosseguir com essa nossa reflexão também lá no Twitter, é arroba Profileo Oficial. E ontem eu fiz a seguinte pergunta, e vocês reagiram muito bem. Por que Ciro Gomes não é o antagonista de Bolsonaro? E muitas pessoas falaram, muitas pessoas deram a sua opinião a respeito desse assunto, e tive uma única pessoa que respondeu, e eu estava esperando justamente, respondeu de um modo correto, e eu estava esperando justamente uma resposta certa para explicar. Ciro Gomes, ele não é o antagonista de Bolsonaro, o adversário de Bolsonaro, simplesmente porque Bolsonaro não liga para o Ciro Gomes. Bolsonaro ignora Ciro Gomes veementemente. Ciro Gomes tenta, Ciro Gomes xinga, Ciro Gomes ofende o Bolsonaro, fala que Bolsonaro roubou na época que ele era deputado, mas Bolsonaro simplesmente ignora Ciro Gomes. E nós somos aqueles que escolhemos os nossos adversários. Nós vamos escolher para quem vamos direcionar os nossos canhões, para quem nós vamos degladear, contra quem que nós vamos lutar, batalhar, e quem vai ser o nosso adversário. E Bolsonaro não escolheu Ciro Gomes. Talvez porque Ciro Gomes, ou Lula, ou Haddad, não sejam figuras políticas que de fato incomodem o presidente. Seria muito bom sim, se Bolsonaro tivesse alguém com quem ele pudesse simplesmente antagonizar, com quem ele pudesse simplesmente ficar batendo, como ocorreu com o Jean Wyllys, lá atrás, enquanto Bolsonaro era deputado. Mas o silêncio do PT, que, no meu ponto de vista, foi a melhor estratégia para lidar com Bolsonaro, não de modo pensado, mas de modo involuntário, foi boa porque Bolsonaro ficou esvaziado, não conseguiu ter alguém para antagonizar, voltou para si próprio em um fogo amigo. Mas essa que foi a melhor estratégia de todas para lidar com Bolsonaro, acabou se provando uma estratégia muito ruim. Política é uma situação complicada. Porque enquanto Bolsonaro teve que voltar os seus canhões para dentro de si, Bolsonaro percebeu que ele poderia antagonizar com figuras do seu próprio governo. Ou até mesmo contra Rodrigo Maia, que é hoje, talvez junto com o Moro, ali empatado com o Sérgio Moro, o seu grande antagonista, ou aquele seu preferido na hora de bater. Mas Bolsonaro bate em Maia sem correr o risco de ter Maia como sendo o seu adversário político. Em 2022, Maia não vai se candidatar como presidente da República. E se ele o fizer, não vai ter força. É um presidente muito, é uma pessoa, uma figura política muito cristalizada com relação ao centrão, o que torna uma pessoa muito mal vista perante a opinião pública alguém que possa votar. Ele é muito bom para compor uma chapa, porque ele traz consigo o mercado, uma visão neoliberal, que pode ajudar principalmente Ciro Gomes na hora de ter uma votação. Mas não é um adversário direto para 2022. E Bolsonaro, talvez, não dando palanque para Lula, para Ciro Gomes, evita que essas figuras surjam. E assim, ele estava muito tranquilo até a última sexta-feira. Havia sempre a possibilidade que Sérgio Moro pudesse ser o presidente da República. Várias figuras falavam sobre isso, ventilavam essa possibilidade. E o próprio... Alguns partidos também falavam sobre isso ao Alvaro Dias, dentre outros. Mas nunca ficou oficializado ou tão explícito. Com a saída de Moro, do governo Bolsonaro, Eu disse para vocês que agora esse vácuo de antagonista político de Bolsonaro poderia ser ocupado pelo seu antigo ministro da Justiça. E Bolsonaro, ao atacar Sérgio Moro, ao provocar uma reação em Moro, ele começa simplesmente a forjar o seu sucessor. O seu sucessor não, o seu antagonista, talvez o seu sucessor. Os bolsonaristas estão em uma campanha desenfreada para destruir a reputação de Sérgio Moro. E com isso, eles forçam ainda mais Sérgio Moro se posicionar. É por conta disso que os assessores do Palácio do Planalto, os assessores de Bolsonaro, querem que os ataques a Sérgio Moro acabem. Porque quanto mais ataques a Moro são feitos, mais palanque é dado para Sérgio Moro, mais holofotes são dados a Sérgio Moro e, para piorar, mais Sérgio Moro vai rebater. O que Moro fez no Jornal Nacional na última sexta-feira, nos últimos dias, foi apenas uma amostra do que ele tem. É claro que, com mais de um ano de governo e negociações para ser o ministro da Justiça, Sérgio Moro deve ter um arquivo, um dossiê gigantesco de mensagens, de trocas de conversas, que podem sim ser bastante comprometedoras para Bolsonaro. Claro que Bolsonaro também deve ter as suas artimanhas, também deve ter os seus arquivos, também deve ter a sua documentação. O pior seria os dois acabarem se matando. Isso para eles. Para a esquerda, seria ótimo. Porque, nessa briga de foice entre os dois, ambos possivelmente sairiam muito derrotados. Claro que nós, muito machucados, claro que nós precisamos saber qual é a força, qual é o apoio dessas figuras perante o seu eleitorado, perante os seus apoiadores. Quão cristalizado, quão enraizado é o apoio de Bolsonaro e Moro perante os lavajatistas e bolsonaristas. A verdade é que, depois de todo esse problema, Bolsonaro agora tem, de fato, oponentes reais para 2022. Sérgio Moro e, talvez, Luiz Henrique Mandetta. Mas, de modo muito frágil, porque Mandetta já foi praticamente esquecido. Ninguém mais fala de Mandetta. Sérgio Moro conseguiu ofuscar Mandetta. O grande problema de Bolsonaro é que ele faz uma aliança, do ponto de vista eleitoral, perigosa com o Centrão. O Centrão é uma parcela de políticos que quer a cabeça de Moro, quer a destruição de Sérgio Moro. E podem ser uma força motriz muito forte e considerável nesse movimento de destruição da reputação de Sérgio Moro, que vai ser promovida, que está sendo promovida pelo Gabinete do Ódio. O próprio pastor Marco Feliciano disse que vai ser um prazer derrotar o traidor Sérgio Moro nas eleições de 2022. Então, os próprios bolsonaristas colocam Sérgio Moro como sendo o candidato a ser derrotado em 2022. E Moro já está em campanha porque continua defendendo prisão em segunda instância. Essa é uma reportagem do portal O Antagonista. Moro diz que seguirá defendendo a aprovação da prisão em segunda instância. Isso mostra que Moro L é candidatíssimo para 2022. Porque sabe que essa prisão em segunda instância é um assunto caro para a classe média brasileira muito moralista e que enxerga a política simplesmente como sendo combate à corrupção. Roubou ou não roubou. E é claro que também, ao defender prisão em segunda instância, é um golpe aos políticos do centrão. Muitos deles condenados em problemas de corrupção e que ainda não foram presos. Então Moro se posiciona dessa forma contra Bolsonaro e também contra o próprio centrão que quer a sua cabeça. Então, apesar de Bolsonaro estar caminhando para ter apoio político de uma parcela de políticos que quer ver Sérgio Moro destruído e que principalmente uma parcela de políticos que pode, tem poder para barrar o processo de impeachment, Bolsonaro pode estar dando a narrativa e a argumentação perfeita para Sérgio Moro se posicionar para 2022. Onde fica a esquerda nessa jogada? Não fica. A esquerda não consegue ter força nesse momento para antagonizar com Moro ou para antagonizar com Bolsonaro. Enquanto a esquerda não tiver palanque, não tiver força e principalmente enquanto Bolsonaro não se importar com a esquerda, ela não vai ser considerada uma força para antagonizar em 2022. E política, vocês sabem, isso é muito importante. A pessoa que quer votar contra Bolsonaro, ela primeiro precisa pensar quem é o anti-Bolsonaro. É Moro? É Lula? É Ciro? É Haddad? É Dória? E aí sim, elas vão, dentre outros fatores, decidir o voto. A grande questão é a seguinte. A esquerda pode não se preocupar com Sérgio Moro no primeiro turno. Porque a esquerda pode ter o seu candidato, tem ali a sua parcela do eleitorado que é fiel. Mas no segundo turno, aí sim o Moro pode vencer. E não se enganem com as atuais pesquisas de aprovação que nós estamos tendo a respeito do governo Bolsonaro. Eu fiz um vídeo hoje à tarde dizendo que, metodologicamente, essas pesquisas são enviesadas. Porque as entrevistas, entendam-se os questionários, eles estão sendo feitos em um momento muito em cima do acontecimento. Então, são políticas enviesadas, são pesquisas enviesadas. E mesmo que possam indicar alguma coisa, não indicam muito. É necessário esperar, é necessário as narrativas serem colocadas na mesa e é necessário nós interpretarmos, decantarmos essas narrativas para ver com quem que o povo vai se posicionar. Com Bolsonaro ou com Sérgio Moro. O que nós sabemos é que hoje, Moro é o grande antagonista de Bolsonaro para as eleições de 22. E ele tem todas as prerrogativas, ele tem todos os elementos necessários para seguir com a sua candidatura muito forte e capaz de tirar Bolsonaro do segundo turno em 22. Como nós vamos saber disso? Precisamos ver se o gabinete do ódio vai ter força para bater em Sérgio Moro, para destruir a reputação de Moro. E nós vamos ver se Sérgio Moro vai conseguir fortalecer o seu discurso contra a corrupção e associar Bolsonaro a uma política corrupta. E haja vista, isso está acontecendo. Bolsonaro é aliado agora de Bob Jeff, o Roberto Jefferson, que foi condenado pelo Mensalão lá em 2005. O Mensalão concorreu em 2005. E também precisamos lembrar de Valdemar Costa Neto. É, meus amigos, a situação está muito complicada para a esquerda, para Círio Gomes e para Bolsonaro. Moro, se ele ver que não tem condições de disputar 22, simplesmente ele pode não lançar a sua candidatura. É muito confortável para Sérgio Moro a posição que está sendo desenhada, que está sendo colocada pelos próprios bolsonaristas. Para Círio Gomes, talvez seja necessário mudar a sua estratégia e pensar de um modo diferente para atacar outros pontos do governo. Vamos ver o que vai acontecer. Até lá, se inscrevam aqui no canal, venham fazer parte da nossa comunidade de reflexão, ativem as notificações e me sigam lá no Twitter, arroba Profileo Oficial.